Olá, hoje fazemos memória de São Nicolau, um bispo e confessor da igreja. São Nicolau nasceu em Patara, na Ásia Menor, por volta do ano 250 e era membro de uma nobre e rica família. Seus pais eram cristãos fervorosos. Desde a infância, Nicolau demonstrou grandes inclinações para uma vida de virtude, para o amor e para a vida espiritual. Mesmo na juventude, buscava sempre o recolhimento e evitava a farra dos demais jovens de sua idade. O pequeno e jovem Nicolau tinha também o santo costume de doar roupas e alimentos e até dinheiro para as viúvas e todos os pobres e necessitados que encontrava. Inclusive, olha só, foi justamente uma dessas suas ações de amor que contribuiu para se criar depois a figura do conhecido Papai Noel. Se conta ainda que certa vez, um pai não tinha dinheiro para pagar os dotes de sua filha, sendo impossibilitado de dar a ela um bom casamento. Desesperado, então, decidiu encaminhá-la para a prostituição, como era uma prática comum, infelizmente, na época. São Nicolau, então, ficou sabendo dessa história e se colocou em ação. Encheu três saquinhos de moedas de ouro no valor dos dotes de cada uma das filhas. Depois, foi até a casa dela de madrugada, subiu no telhado e jogou o saquinho com dinheiro pela chaminé. Assim, então, ele salvou aquela jovem do terrível destino da prostituição que muitas jovens na época viviam. Foi daí, então, que surgiu a famosa tradição do Papai Noel. São Nicolau foi sagrado bispo ainda muito jovem, justamente por causa de sua grande sabedoria, caridade e espiritualidade. Sua liderança diante dos fiéis era incontestável e admirada por todos. Porém, o que era mais admirável era sua santidade de vida. Desenvolveu o seu apostolado em vários lugares, inclusive na região da Palestina, Egito, porém, sempre voltava para sua cidade natal. Esse servo de Deus enfrentou também as terríveis perseguições do imperador Diocleciano. Por ser um bispo católico, permaneceu na prisão por 20 anos, mas não renegou sua fé. Tanto que ali na prisão continuava evangelizando, inclusive encorajando e animando os outros fiéis que estavam presos com ele. Somente quando foi decretado o famoso edito de Constantinopla, que fez com que a fé cristã se tornasse, então, a religião oficial do império, é que esse servo foi liberto da prisão. Esse valente pastor participou ativamente do primeiro concílio de Nicea, no ano 325, onde, entre outras coisas, foi rejeitada a famosa heresia aliana. Documentos atestam, ainda que, no momento da abertura desse concílio, o imperador romano Constantino se ajoelhou diante de São Nicolau e de todos os santos homens de Deus que tanto sofreram nessa última perseguição do império romano. Após ajoelhar, o monarca beijou as cicatrizes que o bispo trazia, em sinal de respeito, de admiração. São Nicolau, mesmo em vida, já era admirado e venerado como um santo de Deus. De fato, sua caridade e sabedoria eram admiráveis. Além disso, quando ainda estava vivo, vários milagres ocorreram graças à sua intercessão diante de Deus. Esse fiel coração teve seu encontro definitivo com o Senhor na cidade de Mira, no dia 6 de dezembro do ano 326. Seu túmulo se tornou local de grande peregrinação. Mais tarde, seus restos mortais foram transportados para a cidade de Bari, na Itália. Ali, nesse lugar, até hoje, suas relíquias são motivos de grande veneração dos fiéis. Que a coragem e a fortaleza desse servo fiel, vividas neste mundo, se converta diante de Deus em intercessão por todas as ações evangelizadoras da igreja. Se você foi abençoado pelo testemunho desse servo fiel, desse pastor da igreja, diga então com fé. São Nicolau, rogai por nós. Amém.